Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô fazendo pra vocês dois truques. Por quê? Quarentena, gente. Quarentena. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Então eu tô o quê? Já tô pegando, já tô... Já a ponto de ir, sabe? Aí eu fiz o tia, fiz do nada assim, ó. Peraí, vou ensinar. Vou ensinar. Custa nada? Vocês estão aí sem fazer nada? Vou ensinar. Vou ensinar. Vi aqui, ó, essa calcinha grande. Sabe o que é que tá naquele dia? Essa calcinha é pra isso. Tô brincando. A calcinha é nova. Tá? Eu peguei logo a calcinha aqui, ó. Fiz esse top. Tô ensinando pra vocês aqui nesse vídeo. E eu espero que vocês gostem. Se gostar, deixa teu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações, vamos ter vídeo todos os dias essa semana aqui. Corre lá pro Instagram. Vem fazer parte da minha família. Eu sou isso aqui mesmo. Acabou. Tô trazendo uma dica pra vocês. Custa nada vocês me ouvirem falar um pouquinho, né? Sobre o conteúdo do vídeo. Custa nada? Custa nada. Vai-se embora pro vídeo, tá bom? Um beijo, meus amores. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.